Bom dia! Hoje eu gostaria de falar pra vocês como eu cuido do Fredinho. Esses tempos eu fiz um vídeo sobre rino, rino traqueite, eu vou deixar aqui no box de informações. Ficou um vídeo bem explicadinho do que é, o que acontece com o gato, então vocês assistam lá. E eu tenho um gato que tem rino crônica. É bem, bem sério o caso do Fredinho. E daí uma pessoa me perguntou nos comentários o que eu faço, como eu cuido dele. Então hoje eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Depois vocês assistam o vídeo, tá? Vou deixar aqui pra vocês entenderem o que é a doença, quais são os sintomas, o que acontece com o gato, os perigos que tem dessa doença. Então uma coisa que eu passei a fazer no Fredinho é a vacina. Vocês sabem, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu ficava 2, 3 anos sem fazer vacina. Porque os próprios veterinários, próprios assim eu quero dizer, não os interesseiros, né? Os veterinários que realmente pensam na saúde do animal, eles dizem que muitas doenças não tem essa necessidade de fazer todos os anos, sabe? A vacina pode ser feita a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então varia de uma doença pra outra. Muitas doenças a pessoa não precisa vacinar todos os anos. Então eu vacinava a cada 2 anos, a cada 3 anos. Só que quando o gato tá sem a vacina, ele acaba tendo mais crises. Parece que a doença pega mais forte, sabe? Quando ele tá vacinado, o corpo tá sempre criando aquela imunidade. Então as crises acabam não dando com tanta frequência e elas dão um pouco mais fraco também do que se o gato tá muito tempo sem fazer vacina. Então uma coisa que eu passei a fazer no Fredinho é vacina. Agora esse ano, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui nós temos um inverno bem frio. Tá, ultimamente o tempo anda meio maluco, né? Mas geralmente o nosso verão é muito calor e o inverno é bem frio. E os gatos com rino, eles costumam ficar bem pior no inverno. Então eu já combinei com o Rafael que esse ano eu vou fazer a vacina em maio. Antes de começar o frio, assim quando chegar junho, julho, agosto, que é bem frio aqui, ele já vai tá protegido. Isso vai fazer com que ele tenha menos crises. Outra coisa que eu faço é cuidar o frio da casa. Como vocês sabem, aqui nessa casa eu coloquei porcelanato em tudo. Então o piso é meio gelado, né? Então eu comprei tapetes. Tapete assim que ficou bem nada a ver, sabe? Não é um tapete de decoração, é aqueles tapetes lá da Leroy Merlin, aqueles mais baratinhos. E eu coloquei um tapete em cada quarto. Que é pra amenizar um pouco a temperatura e também pra eles terem mais onde deitar. Claro que todos os quartos tem arranhadora, aqui tem esses montes de prateleiras. Tem mesmo meu computador, tem mesmo computador Daniel na outra, tem em vários lugares. Mas caso eles queiram ficar no chão, então cada quarto tem um tapete pra proteger do frio. Aí o que que eu dou pra ele? Ração super prêmio, como todos os meus gatos comem. Eles comem a ND de frango. Então a ração por si só, quando ela é de boa qualidade, já aumenta a imunidade do animal. Do gato também, do cachorro, problemas, doenças lá que o cachorro possa ter. Com ração boa, o animal automaticamente já fica mais forte. Então não é qualquer doença, qualquer coisinha assim que aparece. Que nem uma pessoa, sabe? Pense numa pessoa que só come batata frita, biscoito e sei lá, só a tranqueira. Qualquer coisinha, né? Uma pessoa espirrou lá na esquina, o outro já tá pegando gripe. Porque o corpo não tem imunidade. Então a pessoa fica doente com muita facilidade. Uma pessoa que se alimenta super bem, que tá sempre assim, né? Com bastante fruta, verdura e tá, tudo certinho. Dificilmente a minha irmã é uma. Olha, eu não sei quanto tempo, acho que faz décadas que ela não pega gripe. Porque isso é a imunidade da pessoa. E a mesma coisa acontece com os gatos. Então quando um gato come uma ração super prêmio, e a ND, na minha opinião, é a melhor ração que nós temos no Brasil de níveis de proteína, de fibra, de gorduras. Ah, tô falando da Prime, né? A ND é Prime. A ancestral é boa também, mas claro que a Prime é muito melhor. Ela tem 44% de proteína. Tem boa gordura também de proteína. Quando vocês lêem ali, não é aqueles restos de coisas, sabe? Aquela proteína de baixa qualidade, que é de mistura, de não sei o que, de bico. Não, é carne, gente. É proteína boa. Então uma ração boa ajuda muito. Aí quando ele tá em crise, que eu vejo que ele começa a espirrar, eu não sei se adianta muito, tá? Mas eu dou. Eu dou o Vitavete C, que é uma vitamina. Isso foi veterinário que me recomendou. Eu não dou nada, nada, nada pros meus gatos por conta própria. Nada. Então isso aqui é uma vitamina, não sei se vai focar, que se dá pro gato adulto oito gotas. Então eu pego a seringa, você sabe como é que eu dou o remédio. Eu abro a seringa, eu fecho aqui o biquinho da seringa, pingo as gotas dentro. Depois eu ponho de volta aqui o coisinha da seringa e viro. Aí fica o líquido ali dentro e eu dou na boca do gato. Então quando ele tá ruimzinho, eu dou o Vitavete C. Mas quando ele tá bem ruimzinho, eu vou deixar um vídeo, vocês não se assustem, tá? Com o vídeo. Porque esse vídeo eu gravei desde que ele chegou pra mim. Obviamente, né? Ele já chegou pra mim assim. Eu fiz pra vocês terem noção, eu fiz até exame do coração nele. Porque ele chegou tão ruimzinho pra mim, eu nunca tinha visto um gato daquele jeito. Não tenho nenhum outro gato desse jeito. Então eu filmei, são vários trechinhos. Não é tudo um dia só, entendeu? São vários dias, vários mini trechinhos dele tendo as crises pra vocês verem como ele fica. Eu vou passar aqui pra vocês. Depois eu vou falar o que eu faço quando ele tá desse jeito. Tchau! 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 O que eu sei, é que essa conversa... É isso aí. Rafi Kassar, o que é isso? Forma a ser uma inteligência com a manhã, que cuta a deal com a U.S. C.I.A. está trazendo um chão, embalm para o New York, em 30 minutos. I'm a guy, I hear you. Eu sei, eu sei. O que é isso? Então, quando ele começa a fazer esse... Tipo, esse soluço que ele faz, que eu já vejo que é porque ele vai começar a espirrar, vai começar a soltar a meleca do nariz, vai começar a ficar com o olho todo molhado, eu faço a bombinha nele. Obviamente, isso foi recomendado pela veterinária. O Fredinho operou o nariz, porque a veterinária disse que se abrisse um pouquinho mais os furinhos do nariz, isso ia facilitar para ele respirar. Então, foi feita uma cirurgia nele, em Porto Alegre, com a doutora Simone Scherer, é o nome dela, para abrir mais os buraquinhos do nariz e ele poder respirar com mais facilidade. E foi ela que me receitou esse remédio. Então, isso aqui, esse aqui vem junto com o remédio e isso aqui é um biquinho de garrafa de água mineral, que foi cortado. Aí, aqui eu queimei no fogo do fogão para grudar nesse plástico, porque senão ficava caindo, porque essa boca aqui é redonda e não encaixava, né? Então, isso aqui é bombinha de gente, eu acho que não vai focar, né? Mas ele chama Flixotide. Isso aqui eu acredito que as pessoas usam para asma, bronquite, esse tipo de coisa. Eu não sei porque eu nunca usei, né? Você sabe que eu tive asma até os 14 anos, eu nunca usei remédio nenhum, por isso que eu acho que eu curei. Mas, enfim, isso é coisa da minha cabeça. Aí, isso aqui eu ponho na carinha dele, encaixa assim, sabe? Pega aqui assim por baixo do olho, pegando o nariz e acaba pegando aqui assim também, porque a cara do gato é pequenininha. Então, pega, só cuida para não pegar o olho junto e dá duas apertadinhas aqui, porque não sai muito com uma apertada só. E fica segurando na carinha do gato 15 segundos. Ele vai querer sair, fica ali, né? Fazendo carinho, tá? Segurando a cabecinha dele, porque tem que ficar. Isso aqui, quando ele tá muito, muito ruim no começo, a veterinária mandou eu fazer duas vezes por dia durante 15 dias. Mas agora, já faz tempo dessa cirurgia e daí essas crises dele, eu já tô até acostumada, né? Como é que é. Eu faço uma vez só. Uma vez por dia, uns três dias mais ou menos. Máximo, máximo quatro dias, ele já tá bom. Então, ele não tem mais aquelas crises assim de ficar uma semana ruim, sabe? Geralmente, é dois ou três dias. Aí, ele já passa, já para de espirrar. Então, quando ele tá espirrando e soltando essa meleca, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de ranho, que é quando sai o tatuzinho do nariz, geralmente eu deixo ele separado. Porque é quando o gato espirra, que ele solta essa secreção, que ele pode contaminar os outros. Então, se eu tô com um filhote que ainda não tá vacinado, e mesmo vacinado, né? Nenhuma vacina é 100%. E ele tá espirrando, eu deixo eles separados. Eu prendo o fredinho, solto os filhotes, depois eu ponho os filhotes pra um quarto, eu solto um pouco o fredinho. Nesses dois, três dias que ele tá mais ruimzinho. E assim eu vou levando, gente. Porque como eu falei pra vocês naquele vídeo, a Rino não tem cura, não tem o que fazer. A gente só pode tratar os sintomas, tentar deixar o gato mais forte, levantar a imunidade dele, pra ele ter menos sintomas, ter com menos frequência. Mas curar, geralmente não vai. Quando é um caso assim, quando é um caso leve, o gato pode nunca mais ter nada. Porque possivelmente todos os meus tenham o vírus da Rino. E o único que tem esse problema é o fredinho. Então, o fredinho é um caso crônico de Rino. Ele nunca vai passar. Ele nunca vai ficar sem esses sintomas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. e até o próximo.